Alô, Agito TV! A baixada é toda nossa! Como vocês estão vendo aí, a chuva não para e a galera não ré do pé. Showzaço da Ivete Sangalo hoje aqui no Iguaçu Axé, no parque de eventos da Rio Sampa. É isso aí que vocês estão vendo. Muita gente, hoje é dia de pegação, beijar na boca, é micareta. É Iguaçu Axé, showzaço da Ivete Sangalo. E nós, do Alô, Agito TV, vamos levar esse show para você, do Alô, Agito, que está em casa. Galera da web, fique ligado que esse é só o começo. Vem comigo, porque o Alô, Agito TV, a baixada é toda nossa! O Alô, Agito TV não para de ser VIP! E aqui no camarote desse super showzaço do parque de eventos da Rio Sampa, Iguaçu Axé, a galera está embrasada para curtir a Ivete Sangalo. Recentemente, vindo lá dos Estados Unidos, a Ivete Sangalo aterriza em Nova Iguaçu com os seus maiores sucessos. E a galera do Alô, Agito TV, presente, é claro. Não vamos perder nunca um evento igual esse. Se liga, mais de 30 mil pessoas aqui debaixo de chuva para curtir a Ivete Sangalo. Está bom demais! Vem comigo e com a galera do Alô, Agito TV, porque a baixada é toda nossa! Alô, Agito TV, presente no camarote do Iguaçu Axé. Encontrei aqui dois amigos meus, Rafael Carneiro e Daniel Reina. São figuras fáceis nas baladas iguaçuanas. Não só nas baladas iguaçuanas, mas como na noite da baixada inteira. Galera, boa noite, é satisfação ter vocês aqui com a gente no Alô, Agito TV. E, para ter um papo rapidinho com vocês, eu quero saber de vocês o seguinte, showzaço da Ivete Sangalo, bombação geral. Está bonito? Está lindo, está ótimo. Sou morador de Nova Iguaçu há 28 anos, prejudiciar a cidade, estamos aí para ajudar a cidade. Muito bom, Ivete Sangalo, adoro. Estamos aí prestigiando a feirinha também e o evento da Rio Sampa. No camarote melhor ainda. Claro, com certeza. A noite da baixada fluminense, Daniel. O que você acha hoje em dia da noite da baixada fluminense? Tem de tudo e mais um pouco, está bonita? Tudo do bom e do melhor. Vem para Nova Iguaçu, que é o melhor lugar para curtir na baixada fluminense. É isso aí, vamos ver Ivete Sangalo. Showzaço da Ivete Sangalo, aqui no camarote do Iguaçu. Achei, Alô, Agito TV, a baixada é toda nossa. Muscle Vita, produtos para uma vida melhor. Seja saudável, seja atleta, seja Muscle Vita. Micareta, é tudo de bom, é beijo na boca, meu parceiro. Comigo é na base do beijo, comigo é na base do amor. Comigo não tem disse e me disse, não tem chove, não molha desse jeito que sou. Comigo é na base do beijo, comigo é na base do amor. Alô, Agito TV, pegando o depoimento da galera nesse camarote lindo, que é a Iguaçu Achei, showzaço da Ivete Sangalo. Estou aqui com o meu amigo Tilt, Tilt é um dos caras conhecedor da noite iguaçoana, conhecedor da noite da baixada, já encontrei esse meu parceiro em vários outros lugares aqui e nada melhor do que pedir um depoimento dele para saber como que está a noite de Nova Iguaçu e da Baixada. Como que está a noite da Baixada hoje para você? Olha, cada dia a noite da Baixada fica mais, sempre boa, sempre melhor. Antigamente o pessoal ia lá para o Rio, dava preferência lá no Rio, mas a noite da Baixada cada vez está mais valorizada, o pessoal do Rio está vindo para cá mais, entendeu? E o pessoal da Baixada está frequentando mais a Baixada ainda, Nova Iguaçu principalmente. Mais bonito, mais bonito. Mais bonito, com a cobertura de você então, pode a gente ficar muito feliz que o pessoal da Baixada fazendo cobertura de Nova Iguaçu, não tem coisa melhor, entendeu? É realmente para você ver que a noite da Baixada está sempre maravilhosa e com várias oportunidades aí para você poder frequentar aí também. Iguaçu Axé, Iguaçu Axé é bombadaço, showzaço da Ivete Sangalo. Ivete veio recentemente dos Estados Unidos, fez um show lá para mais de 15 mil pessoas, hoje aqui 30 mil pessoas ou mais, com a sensação de estar num showzaço desse, cara, no Iguaçu Axé. Olha, cada show da Ivete parece que é o primeiro, são emoções diferentes, cada vez as pessoas vêm mais, pode estar chovendo, pode estar sol aqui, o público sempre está aumentando. Principalmente na Rio Sampa, né? A Rio Sampa já virou um ponto de referência de Nova Iguaçu para os melhores shows, entendeu? Principalmente na Baixada Fluminense. É isso aí, o Alô Agito TV pegando o depoimento da galera e aqui, claro, né? Sempre na área viva, sempre no camarote, sempre com os melhores. Vou pedir para você mandar um alô para a galera do Alô Agito TV e um abraço para a galera da Rio Sampa aí. Alô Agito, sucesso, cada vez mais vocês vão crescer aí. Hoje está na internet, amanhã vai estar na televisão aí. Boa sorte, rapaziada. E viva a Baixada, viva a Rio Sampa. Alô Agito TV, a Baixada é toda nossa. Quando o homem é pra valer, quando o homem é pra valer, dou o carinho, me entrega, faço o amor acontecer. Quando o homem é pra valer, quando o homem é pra valer. DJ Crede, soluções em créditos, empréstimo financeiro com desconto em fônia. Alô Agito TV, não para de render depoimento da galera. E é claro, né? Camarote bombado, muita gente bonita, antecedendo ao show da Ivete Sangalo. Estamos aqui, pegamos as verdades do local, vamos pegar aquele depoimento, bate-papo, boa noite. Quero saber de você, Iguaçu Axé, bombado, bonito. Como está essa expectativa do show da Ivete? Está ótimo, a chuva não atrapalhou nada, está lotado, está bombando. Galera no arredo pé, pisando na lama, muita gente bonita? Com certeza, o nome Iguaçu é bonito, né? A Baixada toda está bonita, né? Esse showzassos do Iguaçu Axé, sempre marcando presença. Você vem sempre, já vem outros shows aqui do Iguaçu Axé, Parque de Eventos, está sem presente. Claro, sem presente, tem que estar junto. Muito bom, muito bom. Vou pedir pra você mandar um beijo pra galera do Alô Agito TV e um beijo pra Rio Samba toda. Um beijo, Alô Agito TV, Rio Samba. Alô Agito TV, a Baixada é toda nossa. 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 O que é isso? e os Elias do advising dos alunos e os Airtes do pracelo em uma básicamente Czechos projectilab relação atendê-la Na na mesma words Par bullet Hammel para a próxima dinamarca o Unicoker para o fim do vímb embracing eles o Eliger Alex em um grande conhecimento This é o카 não pode ser theomb compensate a para cama ela precisa por força do Brian em살itim ele era no credo para o seu volume para Embraso olha para permetas então estou E aí 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 E aí